Muito bem amigos do blog Ivan de Colombo e também do jornal BIC Notícias, nós estamos aqui na sede do município de Colombo com a Tânia. A Tânia participou de mais uma audiência pública referente ao plano diretor e houve a presença aqui das pessoas da área rural, da área urbana, vários assuntos foram discutidos. Nós gostaríamos que a Tânia falasse para nós a respeito de mais essa etapa, de mais essa audiência pública referente ao plano diretor do município de Colombo. Tânia, com você. Olá Ivan. Então, o plano diretor hoje encerrou com essa audiência a etapa do diagnóstico. O que é o diagnóstico? Comparando o município de Colombo, você detectar as deficiências para poder na etapa seguinte transformar isso em potencialidades, vamos dizer, tudo dentro dos temas, os eixos na verdade de discussão são mobilidade, transporte público, moradia. E você tem que olhar o município como um todo, um sistema, não tem nada separado, tudo está interligado. Então, hoje foi muito produtivo, o Ivan acompanhou a participação das pessoas com as perguntas muito pertinentes, porque na verdade a ideia da revisão do plano diretor é um plano diretor participativo, então é planejamento participativo. Então, tem que ter a ouvir a comunidade e fazer exatamente isso, ouvir sobre as deficiências, afinal. E é importante ir para a próxima fase agora, que é a diretriz e proposições, quer dizer, não adianta só olhar e detectar as deficiências, a hora que está errado, isso aqui não funciona, mas é fazer um link aí para poder dizer na próxima etapa o que nós podemos fazer para essa Colombo ficar mais equilibrada, porque o crescimento que houve aí foi desordenado. Então, nós precisamos equilibrar o município de Colombo com algumas situações que não vão poder mais adensar, de outros ajustes em termos de zoneamento e ocupação do solo. Então, é uma discussão bem importante. Próxima audiência pública, Tânia? Tem as duas oficinas comunitárias agora, uma é 6 de agosto e a outra é 10 de agosto. As duas oficinas vão tratar do tema agora das diretrizes e proposições. Agora é comunidade se reunindo para mostrar o diagnóstico e das diretrizes. Então, estou achando bem bacana que a gente está mobilizando e que a comunidade está participando. Isso é um bom sinal, né? Se você tem um conflito dentro do município, como você tem em uma família, você tem que colocar isso à mesa e discutir junto, né? Para ver qual a alternativa, qual a solução que a gente vai dar. Estou achando bastante, estou muito feliz, bastante produtivo e gostando muito da participação da comunidade. Ok, obrigado, Tânia.